O que aconteceu com a Copa Sub-15? O atleta também não está ganhando de ninguém. Na chave D, o Cruzeiro ganhou do Botafogo por 2x1 e o Goiás bateu o Guarani por 1x0. Nos jogos de hoje, jogos programados para hoje. Na chave A, aqui em Londrina, PSTC e Corinthians Internacional e Atlético Mineiro. Em Cambé, na chave B, Atlético do Paraná e Santos, Vitória e Ceará. Na chave C, em Bela Vista do Paraíso, Curitiba e Palmeiras, Grêmio e Atlético. E em Itamarana, na chave D, tem Guarani e São Paulo, Cruzeiro e Goiás. A Copinha está indo, um sucesso tremendo, fazendo a bola rolar aí. Tem jogo todo dia, hein?